Eu sou nuvem Passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois essa pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o vento Como um castelo de areia na beira do mar Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai A lua cheia convida para um bom beijo Mas o galojo me cobra o dia de amanhã Estou sozinho, perdido, longe no meu leito E a namorada analisada por sobre o divã Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai